O Paulo Nantes da Rocha é um grande conversador, claro que começa a falar de um ponto muito fechado e vai parar à estratosfera, mas é por isso que ele é fascinante. Esta é uma conversa, uma entrevista feita para o Diário de Notícias, por ocasião da inauguração das exposições Infinito Vão e Duas Casas na Casa da Arquitetura em Matosinhos. A arquitetura é qualquer coisa feita para o futuro também, não é? Ela é um relato histórico, portanto, eu não sei muito bem fazer esse tipo de diagnóstico, como é que está. Ah, eu faço muitos votos que vêm a ser arquitetura. Por outro lado, essa experiência, quando se diz arquitetura brasileira, é preciso considerar a dimensão monumental do que seria uma experiência americana da arquitetura. Como você pegar o conhecimento todo dessa civilização chamada ocidental, cristã, que é muito discutível também, e transportar para um território, digamos, de natureza virgem. Porque a grande contradição, e essa é a graça, as contradições desse episódio extraordinário, já que estamos falando de Portugal, as navegações, há 400 anos, ontem, 400 anos na história do homem não é nada. Como o tempo é o fator preponderante da história, 400 anos, é dar pouco tempo ao tempo. Então você vê a perspectiva de você considerar, inclusive, aquele território vazio, veja o que foi feito com o pessoal da costa pacífica, incas, maias, aztecas, tidos como ninguém, uma civilização como se fossem egípcios, com pirâmides e construções em pedra, e uma cultura extraordinária. E misteriosa para nós. Misteriosa, destruíram, mas não viram como misteriosa, algo para ser estudado. Hoje vivemos como misteriosa. Hoje, portanto, é a tal história do tempo. Do ponto de vista do tempo histórico, estamos descobrindo, não propriamente a América, mas o que podemos fazer com as viagens. No fundo, o que move o homem é a curiosidade. Então, hoje, já temos instrumentos mandando notícias dos anéis de Saturno. Portanto, esse episódio que foi inaugurado e que nos relaciona dessa maneira, particularmente Brasil e Portugal, está ligado a essa curiosidade sobre a dimensão do próprio universo, da nossa presença no universo. Um mistério insondável. Mas, a razão da nossa existência, esse espanto, essa curiosidade. Portanto, se você considerar arquitetura como um discurso sobre essa questão, transformar a natureza em habitável, porque ela por si não é, você veja do que se trata quando se fala de arquitetura. Para resumir, independente de... Você vai me perguntar muita coisa, que eu imagino. Mas nós estamos aqui, por causa da Casa da Arquitetura, que Nuno Sampaio inventou essa maravilha, que, mais uma vez, vai reunir, vai publicar, digamos, reflexões sobre essa questão da arquitetura. A arquitetura é uma maneira de você dizer quem somos nós, quem seremos nós, quem fomos nós. É uma experiência, a parte da construção toda. A técnica é, antes de mais nada, uma experiência, organizada, acumulada, para ser repetida com sucesso. Construir uma ponte, um viaduto, uma cisterna, que seja. Mas esses são... Uma janela. Agora você vê, se você considerar a ideia de que a natureza por si não é habitável e que construir a habitabilidade da natureza é a questão da arquitetura e a cidade, então, etc., etc., você vê a maravilha que é essa realização idealizada pelo Nuno Sampaio, chamado Casa da Arquitetura. É um lugar para... um falatório, que não vai terminar nunca. Não poderia imaginar a arquitetura como uma coisa artificial inventada para um outro planeta? Está sempre relacionada... Bem, atualmente, até isso, nós vamos ter que fazer, porque você podia dizer, diante do que nós estamos rememorando nesse encontro, a descoberta da América. Por que não? Portugal fatalmente nos remete a essa questão das navegações. Portugal nos mares. E agora? Nos espaços siderais. Enquanto nós estamos conversando aqui, tem gente trabalhando numa estação orbital. Ou seja, hoje em dia, não é absurdo você dizer entre nós, nessa Casa da Arquitetura. já estamos ensaiando de uma maneira um tanto quanto bem objetiva a expansão da vida humana no Universo. Haja arquitetura. Porque você já imaginou a arquitetura sem a força da gravidade? Nós vamos fazer assim para os engenheiros. Eu pego uma pedra, ponho aqui, não mexa que ela é a entrada da minha casa. Aí que a casa fica aérea. Não é? Estão sempre a falar dos seus pilares, não é? Das suas casas que estão suspensas no ar. É, a questão da linguagem, do discurso. Você imaginou a dança? É impossível. Sem a força da gravidade, o bailarino dá um pulo e entra em órbita. Um impulso. Nós estamos vivendo momentos de grande... O que dizemos em linguagem vulgar, de grande loucura. É por isso que estamos salvos pela exiguidade do nosso tempo para cada indivíduo. curto de vida. Essa história, portanto, nós só participamos dela num pequeno episódio. Mas com a consciência de que estamos participando da história. Ou seja, todo o passado e as projeções para o futuro. Essa é a dimensão da ideia de projeção, projeto, arquitetura. Do ponto de vista acadêmico, assim, eu seria bem ignorante. Tenho consciência de que sou muito ignorante. O que eu sou como virtude para ultrapassar essa barreira da ignorância. É muito intuitivo. Ou seja, quem menos sabe dizer por que diabos eu fiz isso assim ou assado, sou eu mesmo. É difícil. E por que? Por que é que é difícil? Dizer. Sim. Quando você faz, você está dizendo. As coisas que você constrói é o seu discurso. Como é que é esse primeiro passo de criar a primeira ideia do projeto? Não sei. Eu acho que não existe a primeira ideia propriamente. O que surge diante de uma peculiaridade qualquer como posta como questões e problemas para esse caso? Aquele lugar, um determinado programa. É uma convocação de tudo que você sabe. Portanto, é uma dimensão indescritível a não ser com a linguagem da própria arquitetura. Tem que construir. é como qualquer discurso. É difícil você explicar depois. É feito para o outro, não é feito para você mesmo. Vai ficar. Tomara que fique. Por isso, tem a certa graça para fazer, se você dá licença, digamos, eu estou dizendo assim sobre a minha presunção de atender bem a sua demanda enquanto jornalista, uma notícia. A notícia que se dá um como eu que fez isso e aquilo. Eu quero é ver o que vocês vão dizer. É um discurso para estabelecer um diálogo, compreende? Portanto, não se pode negar uma certa satisfação quando percebe. Satisfação no sentido de prazer, uma visão mesmo erótica da vida. Um certo prazer em ver que desperta o interesse do outro. Nessa dimensão, um prêmio é uma bela notícia. Não que o prêmio mesmo te interesse, mas é uma notícia de que olha que estão vendo o que você fez, não é? Mas esperava ter o Pritzker? Alguma vez esperou vir a ter esse prêmio? Olha, os maiores sucessos, por exemplo, de palco, muitas vezes da abertura foram vaiados. Portanto, nem sempre o melhor sintoma é um prêmio, hein? Cuidado. Aqui em Portugal fez o Museu dos Coches e está na exposição uma casa que fez na Rua do Cânhas com a Inês Lobo. Ah, mas aí Inês Lobo, qualquer um brilha. É? Com o Inês? Já disse isso acerca do Bart Gordon também, do Ricardo, da equipa do Museu dos Coches. Também já me disse isso. Ah, eles é que fizeram tudo. É. Mas não foi. O gesto, a primeira ideia é a sua. Ah, bom, você tem que assumir a responsabilidade. Sou eu que faço. por maior que seja a equipe, eu assumo a responsabilidade porque quem diz vamos fazer assim e não assim é quem faz, é quem fez. O mais são acomodações para resolver os problemas que você mesmo criou dizendo quero fazer assim. aí surgem os problemas como é que vamos fazer para que isso apareça assim, não é? Isso. É muito interessante. Mas gosta de trabalhar com arquitetos mais jovens porque pelas experiências que tem em Portugal são sempre arquitetos como este mundo que está aqui. Sabe que atualmente, sem querer fazer gracinha, mas atualmente eu não consigo trabalhar com arquitetos que não sejam mais jovens. estão muito difíceis. Sim. No entanto, são bastante mais jovens mesmo, não é? São 40 anos à volta disso, não é? O Ricardo, o Nuno, o Inês, 40 anos. São metade da sua idade. Mas quem trabalha não tem diferença de idade. Não? Não, se você sai para pescar quatro, cinco do mesmo barco estão todos iguais. O que nós fazemos é sempre a rigor o que há em comum. O específico de um projeto é sempre um pretexto para você elaborar o discurso mais amplo que é esse da transformação da natureza, uma construção. Não existe nada particular. Se alguém te compra dentro de uma casa, você faz sempre o seu raciocínio atual. Que os arquitetos todos fazem. Que é o quê? Não é? Qual é esse raciocínio? Bem, você nunca está fazendo uma casa, está sempre fazendo a cidade. Hoje, não existe mais essa ideia de uma casa individual, deve estar contida num prédio com várias casas, a concentração necessária para que a cidade possa lucrar das suas grandes virtudes, transporte público, facilidade de comunicação, etc. Portanto, nós, no fundo, no fundo, na minha opinião, estamos sempre construindo a cidade. Para o arquiteto, para nós, arquitetos, o conceito de espaço já quer dizer público, não existe espaço privado. Se for privado, não há espaço. não há espaço. Então, se você imagina alguma coisa, logo, precisa publicar de algum modo. Ou você canta, ou você dança, ou escreve uma música, ou faz uma equação matemática, explica, mas tem que dizer ao outro para que ele puder se constituir em espaço. Não existe espaço privado. Espaço privado, sem dúvida, é a nossa mente, mas você precisa publicar. Senão, você morre sem ninguém saber, poder imaginar o que você pensou. Portanto, a linguagem, todas elas, a falada, a escrita, que é a mais vulgar quando se diz linguagem, mas todas as linguagens, a expressão facial, tudo isso, são modos de você publicar o que está na sua mente. mas muito pobres como instrumento de comunicação. Nós pensamos muito mais além, muito mais de modo complexo, muito mais convocando o passado, presente, futuro, o que há de fato, o que não há, convocando o nosso inconsciente, aquilo que está guardado de uma maneira difícil. se você imaginar 25 letras para tudo que se escreveu da literatura, por exemplo, em várias línguas, 25 letras, não é? Sete notas musicais, todas as sinfonias, é uma maravilha ou não é? pobres loucos, nós, não é? Nós vivemos sempre sobre o fio da navalha, como se diz. Aliás, a única graça da vida é justamente essa, porque se a vida fosse tranquila e fácil, ninguém suportaria. o pior castigo que você pode dizer a qualquer um de nós é a verdade ou não, é dizer, olha, amanhã não temos nada que fazer, imediatamente alguém inventa alguma besteira, é impossível. Eu vou dizer a você para você se divertir com isso, que talvez você possa não saber, mas meu pai foi um grande engenheiro, tinha amigos como o famoso, eu me lembro bem porque era muito amigo, meu pai me levava sempre pequenininho, então eu assisti conversa deles, Arthur Rocha, meu pai, por coincidência, não era um parente, meu pai é Mendes da Rocha, mas esse engenheiro Arthur Rocha. Portugal tem, sempre teve e tinha na época deles, há 80 anos atrás, dessas minhas memórias sobre esses engenheiros que eu vi conversando. Uma ligação muito estreita com o pessoal de Portugal, particularmente o pessoal de cimento, concreto armado, que em Portugal já era muito desenvolvido e eram parceiros do pessoal da escola politécnica. Bem, quando o Arthur Rocha encontrava meu pai, que era especialista em portos, canais e hidráulicas, e começavam a falar de obras e se reportavam aos amigos de Portugal, não como uma anedota barata, não se punham a rir, sorriam, porque era muito agradável, era uma brincadeira entre eles, mas diziam já, então, um com o outro, alguma coisa com sotaque português, como quem está imitando português. Cuidado, porque essa coisa é muito difícil. Era uma maneira de dizer, você lembra que o engenheiro fulano nos disse? Era muito... Então, com Portugal, sempre fui muito ligado. Tanto que a minha mãe, aliás, a minha avó, mãe do meu pai, que eu não conheci, quando eu nasci, ela já tinha morrido. Essa avó. Ela chamava-se Ana do Espírito Santo Menezes. E um irmão dela, que era tio do meu pai, dos meus tios, era muito querido, e por isso puseram esse nome em mim também. O nome dele era Arquias do Espírito Santo Menezes. Eu sou Paulo Arquias Mendes da Rocha. Arquias. Arquias. Arquias com CH. Arquias. Do Espírito Santo Menezes. Era Ana do Espírito Santo, portuguesa. Já o meu próprio avô já tinha nascido do Brasil, mas toda a família é portuguesa, os Mendes da Rocha. Portanto, Portugal, nós somos portugueses, mas isso não quer dizer nada. O Brasil todo, porque a língua que é a mãe, no fundo, quem fala português, os nossos negros, os nossos índios que hoje falam português são portugueses agora. Eu acho que a língua é a pátria. A principal força de uma união é essa facilidade de uma certa língua que já você entende o outro. nem sempre, entretanto, entende exatamente o que ele quer dizer. Isso é outra coisa. Porque se eu disser casa, você sabe o que eu estou dizendo, mas não sei se você está pensando exatamente o que eu estou pensando. O que é uma casa aqui, o que é uma casa ali. Nós somos uma construção de nós mesmos, permanentemente. por isso que uma entrevista tem graça, não é? Você se pôr como sabido, eu não estou aqui com essa fluidez, eu sou muito falante, mas não tenho nenhuma presunção com isso de dizer que eu sei responder as suas perguntas. Eu estou aceitando como provocações porque eu estou ao mesmo tempo dizendo o que você acha disso, não é? No fundo, quem está mais perguntando sou eu. Pois, claro. Por isso que eu acho que o momento é para louvar essa invenção fantástica, essa criação da Casa da Arquitetura, porque é um lugar do discurso. Você está inaugurando, Nuno, da minha opinião, algo muito extraordinário que talvez a coisa mais extraordinária dos últimos tempos que o Brasil e Portugal fizeram para se construir alguma coisa com uma experiência peculiar entre nós, que é essa da arquitetura. E aí entra bem essa questão da natureza, a exuberância da natureza que aparece fortemente nessa América descoberta há tão pouco tempo. Descoberta sobre todos os sentidos. Descoberta como comprovação da possibilidade de uma coisa que na época se dizia que se a Terra girava em torno do Sol, você era condenada à fogueira. É muito interessante nós vivemos na situação de perdidos habitando a superfície de um pequeno calhau de matéria abandonada no universo, girando a ponto a ponto de ter que corrigir o relógio se voa até aqui etc. Nós vivemos uma época muito extraordinária com a rapidez com que o homem tem usufruído da ciência com a tecnologia, as coisas que cria. Veja a comunicação hoje e tudo isso. É muito recente. Eu vi aparecer televisão etc. etc. Não existia nada disso. E o avião nem se fala. Uma coisa absolutamente fantástica. você dentro daquela ampola precisa ser maluco. Nós somos loucos de ter coragem. 300 pessoas se enfiam lá dentro, amarram uma coisinha na barriga e daqui a pouco está menos 70 graus lá fora, sem oxigênio, a 1.200 quilômetros por hora e a 12 mil metros de altitude, sem oxigênio, numa ampola toda artificial, tranquilamente preocupado se a bagagem de mão não sei o que, se eu não esqueci. O cara numa situação dessa ainda é capaz de dizer caramba, esqueci meu óculos. Você está ficando louco? E tranquilamente. E é muito interessante a condição humana. Em que projeto você está a trabalhar agora? Ah. você estragou meu dia. Foi? Não, estou brincando. Eu estou fazendo um projeto que está mal esboçado, ainda preciso ver. O convite, tem? mas a coisa que eu vi falar que mais me apaixonou, inclusive é um recado ao Rui Furtado que está aí, porque eu mostrei a ele numa viagem que ele fez a São Paulo. Fizemos juntos o automóvel passeio, eu mostrei a belíssima chamada, mesmo ela, Ilha Bela. por aí você vê. Na frente de São Sebastião, no canal, o canal tem 3 quilômetros, é um porto abrigadíssimo, a ilha tem uns 20, 25 quilômetros de frente para o continente, portanto, é um lugar abrigadíssimo, tem um porto fantástico, porque o canal tem 35, 40 metros de profundidade, não precisa dragar, é o melhor porto do mundo. e lá está um grande porto petrolífero, inclusive. Ilha Bela é frequentada e muito bem até certo ponto, cuidada para não se destruir paisagem, só pode ter pequenas casinhas, lugar de recreio, é um recinto muito bonito. E a prefeitura fez uma sondagem, eu estou para ir lá, quando eu voltar daqui, eu vou lá, para fazer alguma coisa que anime mais a vila como ponto turístico sem estragar aquelas ideias de conservar a natureza exuberante que está ali. É uma maravilha. Porque São Paulo está a 700 metros, é uma serra, portanto. Você desce rapidamente para o mar naquele lugar. E essa Ilha Bela é um afloramento da mesma serra que surge do outro lado com seus mil e tantos metros também. é um fenômeno da natureza exuberante. E para os arquitetos, para os arquitetos particularmente, geógrafos, para qualquer um de nós. Mas é muito interessante você considerar uma questão que fica, por falar tanto nessa natureza, América, tudo isso, é interessante dizer nessa entrevista que é uma posição dos arquitetos ou da arquitetura em relação a essa questão América, a natureza, etc. Aqui para nós. Jamais a natureza é uma simples paisagem, mas é um conjunto de fenômenos. Por isso, esse afloramento da mesma serra, logo ali, fazendo essa, esse fosso onde passam as águas do mar, é uma maravilha. como um inesperado fenômeno fantástico que faz surgir algo belíssimo de se ver. Muito bonito tudo isso.